Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudio Santos Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista GQT ao vivo do episódio 13 de 2022 e na capa temos aí o lançamento, olha só, Dia das Crianças chegando e tem aí Os Aventureiros de Lucas Neto, lançamentos aí da GQT olha só, a fragrância da Gita, traz todo o poder do amor se delicia aí com as notas de alegria e cuidado a miniatura aí, olha só, de 25ml feminina, tá por R$ 22,90 e tem também aí a masculina, olha só, muita aventura e diversão a fragrância aí do Lucas Neto use o seu poder aí e está, olha só, com essa promoção especial você compra aí duas fragrâncias ou mais a escolher e paga R$ 19,90 a cada, tá? Dia das Crianças chegando, tem aqui também, olha só Turma da Mônica, por R$ 21,90 tem aí a fragrância do Cebolinha e da Mônica, tá? aqui meu bebê, carinho, com essa super promoção, o combo imperdível aí do shampoo mais condicionador por apenas R$ 39,90 os dois produtos e são lançamentos aí, olha só, carinho e aconchego que envolve seu bebê mas caso você queira levar somente o condicionador, você paga R$ 22,90 e o shampoo da Cabeça aos Pés por R$ 21,90 aí tem também aqui a Colônia, olha só, por R$ 36,90 aí vamos ver o que tem mais de promoção, tá? nesse episódio lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo aqui temos da Barbie, você cheia de encanto e magia com a promoção especial também, olha só, tem o shampoo aí Barbie por R$ 15,90 e o condicionador por R$ 16,90 e tem um combo imperdível aí com shampoo, condicionador e sabonete por apenas R$ 39,90 e os três itens, tá? tem aí o combo imperdível com código especial tem também aqui, caso você queira somente o sabonete Barbie aí com duas unidades você paga aí R$ 13,90 aqui temos as Colônias com combo aí também especial olha só, monta um combo incrível você escolhe sua fragrância preferida mais um item especial estojo ou diário e vamos ver já já o preço, tá? mas olha só, a Colônia tá por R$ 24,90 tem aí Profissões Girl Power e Fashion caso você queira somente aí a Colônia mas se você quiser aí você pode tá adquirindo aí por R$ 39,90 o combo e você vai escolher o diário, olha só aí tem o combo 1, combo 2 e combo 3 dependendo da Colônia, tá? e o estojo que é a sua escolha aí já aqui temos Liga da Justiça também com a promoção especial que a gente vai ver já já tá? vai ser a sua fragrância favorita mais o shampoo mas caso você queira somente a Colônia tá por R$ 24,90 cada uma olha só e aqui por R$ 29,90 você leva o combo com o shampoo aí Liga da Justiça, tá? e caso você queira somente o shampoo aí você paga aí R$ 18,90 aí nesse episódio já aqui temos Ben 10 olha só por R$ 24,90 cada Colônia tem aí Ben 10 Aliens Power e a tradicional, né? a clássica aqui a diversão garantida aí com seus amigos o kit Ben 10 com um card Ben 10 especial olha só com R$ 33 cartas por apenas R$ 39,90 aí o kit, tá? pra você presentear a criançada aqui temos Minions olha só qualquer Colônia aí por R$ 21,90 da Agnes e Minions aí tem séries times de futebol mascote por R$ 23,90 cada um olha só aqui por R$ 17,90 lembrando se você ainda não é inscrito aqui no canal aproveita e se inscreve pra ficar sempre por dentro aqui de todas as novidades e se você já é inscrito capricha aí no super like é só clicar no gostei não paga nada é bem rapidinho, tá? e você me motiva aí a fazer novos vídeos aqui pra vocês temos aqui o kit óleo por R$ 49,90 qualquer coisa é só pausar o vídeo pra tá verificando aí todos os itens, tá? aqui o Bem Me Quer Zodíaco por R$ 16,90 embalagens presenteáveis aí qualquer produto de equipe pode se tornar presente aqui o estojo Eu Sonho por R$ 39,90 e tem aqui o Rodrigo Faro por R$ 44,90 aqui temos minisséries coleção estrelas olha só quatro miniaturas por R$ 119,90 e preço nunca visto aqui na coleção Astros olha só por R$ 99,90 com quatro unidades aí de 25 ml também promoção super especial aqui no Rodrigo Faro casual olha só a minissérie tem também da Patrícia Bravanel Essence e Eliana Cristal você adquire aí por apenas R$ 19,90 cada uma aí aqui tem essa novidade também Bem Me Quer Cores por R$ 16,90 tem com magia E aqui Aire por R$ 17,90 Connection já aqui tem promoção no Porteoli Gold olha só você pode estar adquirindo aí por apenas vamos ver R$ 23,90 tem aí a da Cláudia Leite também e do Fábio Júnior Desejos olha só por R$ 23,90 aqui temos Gil Antonella intenso e Rê por R$ 26,90 cada um promoção especial aqui séries times de futebol por R$ 26,90 cada um tem Flamengo Palmeiras São Paulo Vasco da Gama já essa promoção especial está por apenas R$ 17,90 olha só Atlético Botafogo Cruzeiro Fluminense Grêmio Internacional e Santos vamos ver o que tem mais de promoção aí nesse episódio enquanto isso a gente vai folheando aí a revista tem aqui Rebeca Bravanel olha só de 100ml tá por R$ 84,90 a colônia da Rebeca enquanto isso a gente vai folheando a revista porque o nosso foco é promoção olha só show de ofertas aí na perfumaria masculina da colônia Carlinhos Maia por R$ 99,90 sucesso aí de vendas em promoção tá tem também aqui do Fábio Júnior por R$ 99,90 olha só aqui temos Cuvé Black olha só por R$ 109,90 no show no show de ofertas a embalagem aí o frasco é lindo temos aqui o Zon Deep por R$ 84,90 promocionado aí com R$ 20,00 de desconto temos aqui Mega Promo GQ olha só Privé Golden aqui as colônias Privé olha só por apenas R$ 69,90 cada aí temos aqui VIP e Exclusive vamos ver o que tem mais de promoção aqui Royal Madeira olha só Absoluto tem também aí o clássico por R$ 109,90 cada e você pode escolher também aí olha só o único também está promocionado aqui temos Celso Portioli por R$ 109,90 cada um olha só tem o Carbon e o Titânio aqui a Linha Viva por enquanto nenhuma promoção né então a gente vai folheando aqui sim tem promoções olha só o Prime por R$ 36,90 e tem a base líquida triplo benefício aí por R$ 36,90 o acessório olha só a esponja em forma de gota está por R$ 18,90 e as cores olha só da base você pode estar escolhendo aí e na compra de dois itens ou mais aí destas páginas você pode adquirir olha só o Prime por R$ 31,30 a esponja por R$ 16,00 e cada base sai por R$ 31,30 na compra de dois itens a sua escolha tá olha só tem um corretivo aí também por R$ 31,90 aí tem os códigos olha só e as tonalidades né de acordo aí com o seu tom o estojo iluminador tá aí por R$ 36,90 aqui levando dois olha só você leva aí o corretivo por R$ 27,10 e o iluminador por R$ 31,30 é mais desconto aí pra você desconto extra aqui o demaquilante o lenço tá por R$ 19,90 e tem aqui o demaquilante bifásico por R$ 34,90 levando duas unidades aí né que você escolhe olha só você paga R$ 16,90 no demaquilante e R$ 29,60 no demaquilante bifásico para as unhas temos aí esmalte por R$ 8,90 cada um olha só você escolhe aí a cor aqui batom mate com ótima cobertura com promoção especial para você olha só por apenas R$ 14,90 cada cor mais linda que a outra né já que elas candy o lápis para olhos tá por R$ 16,90 olha só tem acessório aí a faixa de cabelo por R$ 16,90 também tem uma promoção especial que a gente vai conferir já já olha só aqui um item por R$ 36,90 já levando dois itens aí dessa página sai por apenas R$ 59,90 aqui temos caminhos das águas por R$ 56,90 cada olha só 300 ml de muito frescor aqui a linha Sense que a gente viu uma promoção lá no iniciozinho né da fase olha só o Sense Man em promoção shampoo dois em um por R$ 16,90 e o sabonete aí tá por R$ 18,90 aqui temos sabonete Sense por R$ 3,49 cada um você escolhe entre leite de coco e baunilha e leite tá tem também mix de leites já aqui temos promoção no sabonete líquido íntimo olha só neutro por R$ 26,90 aqui promoções nos cremes para os pés mãos e áreas ressecadas por apenas R$ 16,90 cada um olha só aqui hidratação equilibrada olha só tá em promoção o sabonete líquido hidratante por R$ 24,90 o líquido corporal por R$ 21,90 já aqui abaixo olha só temos o hidratante de 400ml por R$ 28,90 aqui tem promoção também nos hidratantes olha só Sense você escolhe o seu tratamento e paga R$ 28,90 em cada um olha só aqui temos promoção especial no hidratante de 400ml por R$ 28,90 o mix de leites olha só o sabonete tá por R$ 3,49 e promoção especial olha só aqui a caixa de sabonete com 5 unidades por R$ 17,90 mix de leites lançamento aí e você levando o desodorante hidratante mais o sabonete aí com 5 unidades você paga R$ 39,90 aí no combo aqui temos elas Candy Lip Balm olha só os mais vendidos estão de volta e com cara nova uma unidade sai por R$ 15,90 levando duas unidades ou mais você paga R$ 9,90 em cada um e escolhe aí do jeito como você preferir é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo não se esquece de se inscrever no canal deixar seu like e comentário beijão e até a próxima tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí